Fala galera, Rafa Viralha, chegamos a mais um vídeo de Aceto Corsa no canal. O vídeo mais esperado aí com certeza da semana, depois do excelente retrospecto aí que nós tivemos aí de visualizações, likes e perguntas e agradecimentos e tudo mais. Muito obrigado, tá? Tamo junto pessoal. Então é isso aí, quem tá conhecendo agora o vídeo ou o canal, galera eu tô fazendo um aquecimento do Aceto Corsa aí pelo fato do jogo estar chegando pros consoles Xbox One e PS4, tá bom? Eu dou uma volta, dou uma conversada em relação a pistas, as suas especificações e vocês absorvem o que vocês puderem de informação, beleza galera? Hoje nós estamos em Silverstone, né? Pelo fato de ter sido o último GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, achei bem interessante a gente entrar nessa pista. Na verdade são dois monstros, né? Então Silverstone e a Mercedes SLS AMG GT3, tá galera? Dois monstros nos dois sentidos, tá? Que é difícil de domar em relação a sua performance, a sua moral aí. Porque a pista de Silverstone é uma pista muito clássica, muito respeitada, como também o Mercedes GT3. Galera, então vambora, vamos pra pista, vamos dar uma volta aí. E como sempre, o intuito não é a gente fazer volta rápida, perfeito? É só passar o que eu tenho aí de conhecimento de pista e de carro e de tunagem. Talvez seja pouco pra alguns, talvez seja muito pra alguns. Então absorva o que vocês puderem. Ou só assista, né? Beleza? Então a gente vai conversar um pouquinho, te dar uma segunda volta cantando a volta e uma terceira acelerando. A galera me perguntou muito, ah Rafa, quais são os carros? Quais são as pistas? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Sobre as câmeras, galera. Aqui tem as câmeras básicas do carro, né? Perfeito? Como tem qualquer uma. Essa câmera aqui a gente vai fazer a última volta. Quero que vocês se acostumem com essa câmera, que quando eu tiver a câmera certa, eu vou emergir vocês nesse tipo de câmera aí, tá bom? O que mais? Tem as câmeras televisivas também, perfeito? Então, basicamente isso aqui, né? Bem interessante. Você consegue fazer uma transmissão aí desse jogo fantástico, se você quiser. E também tem o replay que parece uma transmissão televisiva. É muito legal as câmeras do replay da tua volta ou da tua corrida. Você consegue fazer umas tomadas bem legais. Galera, vamos falar sobre a pista de Silverstone. Pessoal, se a gente pegasse todas as pistas conhecidas, por exemplo, da Fórmula 1 e misturasse numa panela, ela sairia essa pista, tá? É uma pista onde eu digo, se você sabe pilotar bem aqui, você pilota qualquer pista, tá? Ela tem tudo. Tudo que tem no calendário de Fórmula 1, tem nessa pista aqui, tá? Você tem retas, você tem curvas estilo Rouge da vida. Você tem shinkane, você tem curva com alto grau de força G, você tem zebras traiçoeiras, você tem pontos que se você pensar duas vezes ali, já demorou, teu carro já tá lá fora. Você tem zigue-zague em alta velocidade. Fora que você tem um asfalto filha da mãe pra acabar com o teu pneu, tá? Então, tudo isso juntando com um carro que não é fácil de pilotar, tá? Carro fácil pra mim, GT3, é o R8. E um carro bom, equilibrado, é o Z4. Esse carro, ele lembra um pouco aí a McLaren, na minha opinião, toda na minha opinião, tá? É um carro onde tem uma traseira leve, ele não avisa muito quando ele sai de traseira, mas é um Mercedes, aquele carro que tem um empurro muito grande. Ele tem muita força, ele tem muita retomada, ele tem final, tá? Então, é um carrinho onde vocês vão ver no teu... Se vocês verem ele no teu retrovisor e se for reta, meu amigo, vai ser difícil segurar. Mas, na minha opinião, a tunagem tá péssima. Ou eu não tenho muita mão pra esse carro, porque eu acabei de pegar também, né? Mas a tunagem tá péssima pra essa pista, tá? Mas tudo bem, talvez não tenha sido a melhor combinação, mas é isso aí. Galera, se você tiver um campeonato, tá? Voltando no assunto da pista, e esse campeonato você vê lá, Silverstone, tá? É uma etapa, demorou. Pra ontem já vocês deviam estar treinando, tá? Porque é um divisor de águas aí pra te jogar lá pra frente da posição, né? Da qualificação, ou acabar com o teu campeonato, tá bom? Então, como eu falei, é uma pista difícil. Então, vambora, galera. Vamos cantar um pouquinho ela aqui. E vamos dar uma voltinha com esse carro aqui. Que pra domar não é fácil, não. Então, vambora. A gente já tem uma retinha aqui. E a gente aqui tá entrando na pior parte, que eu acho, da pista. Onde o carro vai tá meio frio. Talvez ele dê umas jogadas aí, tá, galera? Então, essa parte, na minha opinião, é a parte mais técnica da pista. Minha opinião, tá, galera? Aqui a gente vai ter um cotovelo. E a gente acha que ele é linear, mas não é. Depois do último coquinho ali que passou à direita, você já pode acelerar. Mas ele não é linear, sabe? Ele tem um cotovelozinho no final. Que se você se perder ali, ou tirar concentração, você pode sair fora ou perder muito tempo, tá? Aqui não tem ponto de referência. Aqui é um totózinho no freio, uma quarta marcha. E quando você vira em que pegou o grip, vão lá fora. Cuidado com essa zebra. Ela é um vão, assim, sabe? Ela tem uma lombadinha no meio. Aqui você passou a primeira, você já dá uma segurada boa aqui, tá? Dá uma segurada. Porque o importante desses zigue-zagues é a saída. Claro, a entrada é importante. Mas essa saída aqui, porque você vai ter um ponto de ultrapassagem muito grande aqui, tá? Principalmente se o teu carro for forte e depois você tem uma frenagem extremamente tranquila e fácil, tá? Um pouquinho antes da zebra ali, você vai jogar uma quarta marcha. Vai abrir, vai pegar um pouco de zebra aqui e depois você vai lá fora ali para não reprimir a velocidade, ó. E pé embaixo. Vai queimar um pouco a quarta marcha. Perto da zebra eu freiei. Joguei segunda. Cuidado com os cucuruti aqui, esses coquinhos aqui. Eu jogo uma terceira aqui para eu poder tracionar a saída, que de segunda eu perco a traseira ali, tá? E vambora, galera. Vamos cantar essa volta e depois vamos acelerar. Quinta marcha. Ali naquela parte verde do lado externo, eu dou uma freadinha. Já jogo por dentro, continuo acelerando. Trilho. Na zebra, terceira marcha. Terceirinha. Vamos lá, lá fora. Passou o canto ali pelo teu retrovisor esquerdo, ó. Joguei segunda. Vou lá fora. Agora é uma, ó. Isso aqui, ó. Tá? Não tem frescura. Você segura o ângulo e vai, tá, galera? E você tem que estar em pé embaixo ali. Não vai se bater, pelo amor de Deus, se bater ali naquelas curvinhas ali. Ó lá. Chegou um pouquinho antes da placa terceirinha. A gente vai nessa parte de dentro, que precisa pegar um pouco de atalho aqui. Deu uma freadinha e o carro vai escapar. Quando o carro, ele começa a retomar, passa o último quadradinho ali. Eu avistei aquela plaquinha e já começa a acelerar. Beleza? É que eu já, meio que já falei pra vocês. Quinta marcha. A gente só vai dar uma reduzida. Pequena aqui, ó. Tem que dar uma reduzida. Pé embaixo. Vamos lá fora. Cuidado aqui com essa zebra. Galera, eu vou colocar na volta boa agora que a gente vai fazer. Eu vou colocar aquela câmera ali pra vocês darem uma olhada nela e já irem... Já meio que irem se acostumando. Beleza? Eu não sei quando que vai chegar a minha câmera aí. Eu tenho que buscar ela ainda. Mas já chegou. Já tá aí a câmera nova. E eu quero que vocês se acostumem com essa câmera aqui. Porque é bem mais fácil pra mim e vai ser melhor, mais imersivo pra vocês também. Beleza, galera? Então, vambora? Vamos acelerar um pouquinho? Então, fiquem com o som aí. Vou fazer uma volta um pouco mais rápida. Vambora. Fui! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.